Música Fala aí rapaziada, belezinha? Depois de 3 dias de muito trabalho, capturando tela, fazendo benchmark, editando vídeo, fazendo gráfico, tá aí, comparativo agora mais completo entre RX 480 e GTX 1060. Bom, deixa eu falar os modelos que eu usei para o teste, XFX, RX 480, GTR e Inu 3D, GTX 1060 e Tio X3. Deixa eu falar um pouquinho da metodologia do teste, considerei apenas a resolução 1920x1080, na minha opinião essa é a resolução ideal para rodar nessas placas, os games que eu escolhi, escolhi games que tenham benchmark, para ele fazer aquele esqueminha, telinha dividida no meio, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados no canal. Captura de imagem, resolvi usar a boa e velha filmadora para a gente não ter impacto algum em cima da performance. Lembrem-se rapaziada que isso aqui não é um teste voltado para um teste de modelo contra modelo, e sim de RX 480 e GTX 1060. Eu não foquei muito em temperatura, porque a diferença do cooler é bem grande, esse cooler aqui é muito mais forte, então foquem aí na força realmente, RX 480, GTX 1060, subiu um pouquinho de overclock na RX 480, eu acho justo, já que esse modelo, ele apresenta já uns 5% de overclock de fábrica. Bom rapaziada, é isso aí, chega de lenga-lenga e fiquem com os testes. Música 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 Bom rapaziada, contra fatos, não há argumentos, GTX 1060 realmente é mais forte que a RX 480, bom vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, RX 480 conseguiu ficar na frente apenas no Hitman DX11, DX12 e também no Deus Ex, apenas em 3 dos 14 testes feitos. Então não tem muito o que a gente fica tentando explicar, tá aí, na imagem não tem muito o que a gente contestar, a GTX 1060 foi superior na maioria dos testes entre 5 e 10%, o importante frisar que ela ainda consumiu menos durante os testes, ela consumiu aproximadamente 410 watts, isso com o sistema completo, contando o Nightman, enquanto a RX 480 bateu seus 480 watts. E apesar da superioridade da GTX 1060, a RX 480 mostrou que é uma opção muito boa também para quem quer rodar em 1920x1080. Outra coisa que é importantíssima a gente destacar é que aquela superioridade que a RX 480 aparecia até em DX12, parece que isso vem diminuindo e até acabando. Veja no gráfico aí que no Rise of the Tomb Raider DX12, RX 480 ficou com 89 fps e a GTX 1060 com 98, quase 10% aí de performance a mais no DX12 Rise of the Tomb Raider. E no Time Spy também que é em DX12, a GTX 1060 também conseguiu ficar um pouco à frente. Ela ficou atrás em DX12 apenas no Hitman. Bom rapaziada, depois de ter contato com as duas placas, eu vou deixar aí os dois prós e contras de cada uma. Vamos começar pela RX 480. Os prós dela, você consegue usar mais de uma placa junto, coisa que na GTX 1060 a gente não consegue. E também destaca o preço dela, um preço muito competitivo aí no Brasil. Os dois contras. Performance ficou realmente abaixo da GTX 1060. E o consumo também, eu achei o consumo um pouquinho alto em relação à GTX 1060. Então esses são os dois prós e contras. Agora vamos para os dois prós e contras da GTX 1060. Os prós, na minha opinião, desempenho. Foi muito surpreendente o desempenho dela. E o consumo, consumo baixíssimo. Isso eu achei muito interessante mesmo. Dois contras. Preço. Preço um pouquinho mais elevado que a RX 480, principalmente no Brasil. E a impossibilidade de a gente fazer um SLI, acrescentar outra placa para usar em conjunto. E se realmente... Eu acho que isso vai decidir a compra de muita gente, viu? A impossibilidade de fazer um SLI realmente, isso deixa a gente muito com o pé atrás. Porque se você compra uma GTX 1060 e você quer fazer um upgrade daqui a um tempo, você vai ter que arrumar um jeito de vender. Vai perder dinheiro em cima dela, com certeza, nessa venda. Você vai perder dinheiro e vai ter que ir atrás de uma placa mais forte. Contrado a RX 480, que é só você ir lá e comprar outra RX 480, fazer um Crossfire e... Chique show. Bom, rapaziada. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês, pelo amor de Deus, gostem do vídeo. Porque deu um trabalho violento. Foram três dias realmente ralando em cima desse vídeo. Resolvi fazer os gráficos. Vou tentar cada vez caprichar mais nos vídeos aí pra vocês. Rapaziada, vitória incontestável da GTX 1060 em relação à performance. Não tem como isso aqui. Isso é indiscutível. Vocês viram aí que de 14 testes ela ficou na frente em... 2, ela ficou atrás. 3 e um empate. Ela ficou na frente de 10. Teve um empate. Foi o Batman. Ficou... Ela perdeu no Hitman DX11 e DX12 e no Deus Ex. Então, vitória incontestável. 10 a 3 e um empate. Então, não tem como a gente falar, rapaziada. GTX 1060 é a rainha do Full HD. Rapaziada, obrigado pela companhia. Obrigado pela moral. Obrigado pelos likes, pelos comentários positivos. Muito obrigado pro pessoal aí que assistiu e se divertiu com um vídeozinho anterior. Da minha namorada da TM acertando ali o nome dos hards, o nome das peças de watercooler. Que bom que vocês gostaram. Ela ficou bem contente também. Obrigado, rapaziada. Obrigado sempre. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!